Olá amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um assunto que interessa não somente para quem é da contabilidade, mas também como para todo brasileiro, que é a reforma da Previdência. Esse assunto aí não é um assunto apenas para contador ou para empresário, é um assunto assim do povo brasileiro, por causa que todo mundo se interessa nesse assunto, que é se aposentar, todo mundo trabalha para um dia se aposentar e poder viver a sua vida. E o que está acontecendo com a reforma da Previdência? Está acontecendo que eles querem fazer o máximo possível para você pagar e nunca se aposentar. É isso mesmo, aqui no Brasil é desse jeito que funciona. Então você vê aqui, enquanto isso, na nova regra para a aposentadoria, só sai daqui com a aposentadoria integral. Você vê uma caveira ali trabalhando e ainda não conseguiu se aposentar. É, minha gente, o Brasil é desse jeito mesmo, é complicado. Cada vez mais o cara trabalha, trabalha, trabalha e não consegue se aposentar. Vamos falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência, falar sobre as novas regras que eles estão querendo propor e como vai ficar esse cenário sombrio. Mas antes eu peço que vocês cliquem nesse botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são disponibilizados aí para você. Aqui é o contador Léo, que está deixando o seu ponto de vista e te dando informações aí de como será a sua nova aposentadoria de acordo com o novo governo e a nova proposta do governo Temer. Vamos lá então, né? Se possível também curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br Contabilidade TV e siga no Instagram aí, arroba Contabilidade TV e segue aí no Instagram. Belezinha? Tranquilo? Vamos aí então falar sobre a aposentadoria, falar sobre aí a nova regra da Previdência. Você vê esse meme que eu achei bacana, trouxe para vocês aí. Está indo aonde, menino? Pergunta a mamãe. Aí o bebê, uma criança, um bebezinho falando, estou indo trabalhar, né? Se eu começar agora, talvez consiga me aposentar. Você vê, está desse jeito mesmo. Agora, se você quiser se aposentar, você tem que sair bebê de casa para poder se aposentar. Já era difícil, né? Porque antes de trabalhar para caramba, ainda ia receber uma miséria no final da sua vida. Agora, então, você não vai nem conseguir se aposentar. É desse jeito, a não ser que você comece com a idade dessa criança aí, né? No meu caso, já era, né? Mas vamos lá, então, agora falar um pouco aí sobre a proposta aí, né? Bom, gente, o governo Michel Temer, ele apresentou estes dias aí uma proposta de emenda à Constituição que altera as regras da Previdência e da Seguridade Social. O deficitário do sistema brasileiro tem a reforma que está no coração do ajuste fiscal proposto pelo Planalto. Se, por um lado, o projeto tem um impacto positivo para os cofres públicos, por outro lado, ele vai dificultar o acesso à aposentadoria para quem ainda não tem o direito ao benefício. A aposentadoria integral, por exemplo, ela vai exigir 49 anos de contribuição e haverá regras de transição. Além disso, benefícios pagos a idosos de baixa renda e deficientes físicos, que é uma parte essencial da assistência social, que no Brasil faz parte do sistema da Previdência Social, vai ser muito prejudicada. Então, assim, gente, por enquanto, os únicos que se deram bem aí nesse bate-papo todo aí são os militares e as pessoas que já poderiam se aposentar pelas regras atuais, seja por idade ou tempo de contribuição. Esses aí, eles não vão sentir os impactos da mudança. Assim, nada, absolutamente nada, se altera para aquelas pessoas que já recebem suas aposentadorias, suas pensões e também para aquelas pessoas que, mesmo que não se aposentarem, já completaram condições de acesso ao benefício. É claro, o benefício já conquistado não muda nada. Se você já tem o seu benefício, beleza, você está garantido. O problema é para quem ainda vai conquistar o benefício. Aí complicou, entendeu? É aí que mora o problema. Eles falam assim, ah, mas é porque com essa reforma vai economizar dinheiro para os cofres públicos, porque aí vai ser bom para o Brasil. Vai ser bom nada, gente, vai ser bom nada. Presta atenção, desviaram dinheiro de tudo quanto é lado aí no Brasil, fizeram uma roubadeira danada aí. E não é no governo do Temer, não. Isso vem lá de trás também, lá no governo PT e muito tempo atrás aí. É só desvio, desvio. Tanto o governo atual como o governo anterior desvinha dinheiro para todo mundo até lado. Aí, mora, ia faltar dinheiro mesmo, né? Quem vai pagar a conta? É a gente de novo, a gente, né? É a gente de novo que vai pagar a conta. E assim, gente, atualmente a Previdência registra rombo estimado de 149 bilhões de reais, né? Segundo dados aí que eu andei procurando na internet. E estima-se em 181 bilhões em 2017. A expectativa do Ministério da Fazenda é economizar cerca aí de 178 bilhões em 10 anos com as mudanças que ainda precisam ser aprovadas pela Câmara e pelo Senado por maioria qualificada e deve abrir uma guerra entre governos principais, centrais e sindicais aí. Claro que vai dar uma guerra mesmo. Os sindicatos vão brigar com o governo. Vai ter manifestação. Isso aí não vai prestar, a gente sabe disso. Mas vamos lá. As mudanças na parte da Seguridade Social também devem provocar muita polêmica. Já começou, aliás, né? A mais recente reforma do sistema aconteceu em 2003 no governo Lula. Então tinha sido feito uma reforma do governo Lula, né? Não estava bom, agora vai ficar pior. E aqui então você vê aí os bebês aqui já pensando em se aposentar. Já tem aqui a certidão de nascimento, já tem a carteira de trabalho. Vamos registrar esse bebê que nós vamos atrás para trabalhar para eles poderem se aposentar. E assim, vamos falar sobre as regras de transição. Para homens com mais de 50 anos e mulheres acima de 45 que ainda não podem se aposentar foi criada uma regra de transição para diminuir e para atenuar essas perdas. Para este grupo demográfico se mantém a regra atual de idade mínima e tempo de contribuição. Mas se altera o cálculo do benefício. Esse pessoal, eles vão ter que pagar uma espécie de pedágio, assim, de 50% sobre o tempo que faltava para a aposentadoria por contribuição. E tem mudanças no cálculo também do benefício, 49 anos de contribuição, no caso. Com a nova regra, o cálculo do benefício passa a ser equivalente a 76% da média salarial mais um ponto percentual por ano de contribuição adicional. Além dos 25 anos que já eram exigidos, viu? Então, logo para ter direito à aposentadoria integral, será preciso somar 49 anos de contribuição. Antes da mudança proposta, o cálculo era equivalente a 70% da média salarial mais um ponto percentual para cada 12 anos completo de trabalho. Agora está pior, está mais difícil. Então, aqui eu trouxe uma coisa, um meme muito engraçado que eu encontrei nas redes sociais, que é o próximo documento que agora na reforma da Previdência vai precisar para você se aposentar, que é seu atestado de óbito. Então, na reforma da Previdência agora, atual, vai ter também um atestado de óbito para você poder se aposentar. Aí você consegue se aposentar. Quando você estiver morto, aí você se aposenta. E também, assim, vou falar um pouquinho sobre os benefícios para deficientes e idosos de baixa renda, sabe? No caso, se beneficiários da lei orgânica de assistência social e do benefício assistencial de prestação continuada, poderão receber um valor inferior ao salário mínimo, que é o montante previsto na nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior. A idade mínima para requerer o benefício deve passar a ser 70 anos. Antes, era 65 previsto na legislação, né? Agora vai começar a ser há 70 anos, então já aumentou mais 5 anos. E atualmente podem receber um auxílio pessoas com mais 65 anos com renda familiar per capita de até 220 reais e também deficientes físicos, né? Então é isso aí, gente. É cada vez mais complicado mesmo, né? Apenas em setembro de 2016 agora, mais de 4,3 milhões de brasileiros receberam esse benefício que eu estou falando aqui agora. E, assim, o argumento do governo é que na maior parte do mundo, esse tipo de benefício não equivale ao valor do salário mínimo. Eles querem diminuir aí os benefícios aí das pessoas. Eles querem reduzir realmente os custos. E, claro, né? E, claro, eles querem reduzir os custos, mas, né? Eles querem que você pague bastante. Isso aí nunca vai mudar, viu? Imposto você paga bastante. Agora, receber o benefício, jamais, né? E, assim, uma classe de policiais militares e bombeiros, né? Para essas categorias aí, se você é militar, você é bombeiro, no caso, essa categoria aí se aplica à nova regra. Só que, no entanto, o caso do benefício previsto na regra de transição para homens com mais de 50 anos e mulheres, 50 e 45, fica a cargo dos estados. Então, vai ser uma coisa discutida ainda, né? Para policiais, militares, bombeiros, ainda vai ser uma coisa muito discutida. No caso de servidores públicos, que possuem o regime próprio de previdência social, eles também vão ser incluídos nas novas regras da previdência. Mas terão, assim, regras de transição que ainda vai ser discutidas, ainda não está muito claro, está um negócio meio nebuloso. Então, você fala assim, ah, Léo, mas você está falando uma coisa que é besteira. Não é que é besteira, é que eu estou falando baseado no que é hoje. Ainda está sendo muito discutido isso aí e muita coisa vai mudar, né? Muita pressão social, muita pressão de sindicatos, muita coisa vai mudar ainda. Mas a proposta inicial é essa, né? A regra geral é assim, é para dificultar você se aposentar mesmo. É isso aí. E aqui eu trouxe outro meme aí, né? Pelo nossos cálculos, o senhor ainda precisa contribuir mais 10 anos para se aposentar, né? Coitado, o cara já está morrendo ali, minha gente. É complicado, já está morrendo ali e falta mais 10 anos para se aposentar. A pensão por morte também vai ter corte, né? Atualmente a pensão é integral, mas pela proposta do governo ela deve ser reduzida para 50% e mais 10% por dependente. Além disso, ela será desvinculada e reajustada pelo salário mínimo, né? O que permite aí ganhos reais, né? Supostamente permite. Os parlamentares, né? Atualmente os políticos, eles seguem critérios especiais de aposentadoria. Podem se aposentar aos 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Só que a nova regra vai prever que eles passem a obedecer as regras do Instituto Nacional de Seguridade Social. Caberá a cada estado e a união fazer as regras de transição para parlamentares. Eu particularmente acredito que esse papo aí que eles vão seguir a regra de todo mundo, isso aí é tudo malela, né? Eu acredito que eles vão dar um jeitinho lá. E os parlamentares vão sempre se beneficiar, sabe? É sempre assim. Eles lá se beneficiam e a gente aqui que está aí embaixo, que é trabalhador, só se lasca. Essa é a realidade, né? Mas é o que dizem por aí, eu estou repassando o que dizem atualmente, né? Mas, do meu ponto de vista, eu não acredito nisso aí não. Acredito que os parlamentares vão dar um jeitinho deles lá. Como já fizeram recentemente ali, né? Fugindo um pouco do assunto aí de reforma, né? Como já fizeram com as medidas contra a corrupção, eles deram um jeitinho lá, alteraram totalmente o texto e fizeram uma bagunça lá. E é complicado, né? Mas, enfim. Agora eu vou falar dos militares, né? Os militares é um dos pontos polêmicos aí da proposta, né? Os militares não sofreram alterações em suas pensões, né? Não sofrendo. E o governo promete enviar um projeto de lei separadamente para alterar a previdência da categoria. De acordo aí com o Jornal Globo, que eu andei procurando, né? O jornal do Globo.com e outras fontes aí. E os militares, um terço dos servidores são responsáveis por 44% do rombo, né? Hoje aí na previdência da União. Assim dizem aí, né? E eles querem dar um jeito nisso aí também. Mas com o militar eles querem mexer menos, né? Porque é complicado mexer com o militar, né? Você sabe como é que é, né? E, assim, eu trouxe para vocês os regimes atuais hoje. Tem o regime geral, né? Se você não conhece o regime geral, é o regime do INSS, que está todo mundo enquadrado aí, né? Ele cobre a aposentadoria da maior parte do pessoal. Tem o regime próprio, né? Que ele cobre a aposentadoria dos servidores públicos da União. Esse aí, segundo a proposta, eles passariam a fazer parte do regime geral também. Os concursados seriam afetados, segundo a proposta. Vamos ver se realmente vai acontecer, né? Tem a previdência complementar, que é a de iniciativa privada aí, né? São essas previdências de iniciativa privada. E tem as dos deputados e senadores, né? Que o dinheiro da aposentadoria do Congresso, parte do orçamento de suas respectivas casas, vem ali da própria casa deles mesmo, o caso, né? A fonte da receita também é sempre da União. Então, tem o regime comum, tem o regime próprio, tem a previdência complementar, que é a privada, e tem o regime dos deputados e senadores. Supostamente, os senadores e deputados entrariam aí num sistema geral, mas eu também acho bem difícil isso acontecer realmente na prática. Vamos ver como é que vai acontecer aí, né? Vamos ver. Regra geral mesmo, tudo isso que eu disse aqui, veio o quê? Pra prejudicar a gente, essa é a realidade, né? Veio pra prejudicar a gente, trabalhador. Esse papo de que vai economizar, que vai ser bom pro país, que vai ser bom pra você, é tudo balela, é tudo mentira. Eles querem que a gente trabalhe mesmo que nem um condenado e que nunca vai ser a aposentadoria, que pertença a morra, né? Que pertença a morra sem receber. Essa é a realidade, né? Essa é a realidade. E o governo só complica a nossa vida, é o meu ponto de vista. Complica a vida do empreendedor, complica a vida do empregado, complica a vida do trabalhador. É tudo complicado, é tudo contra a gente, sabe? E até os próprios sindicatos também, a princípio eles parecem lutar por nós, mas depois aí já começam a partir pro outro lado ali, eles lutam por eles mesmos, já fazem acordos ali que beneficiam somente eles. E é complicado, assim, vai levar a nossa vida. E a professora caminha de mais um dia de trabalho, após a reforma da Previdência. A professora era aposentada, agora tem que trabalhar mais, né? Fazer o quê? Trabalhar mais. E é isso, gente. Espero que tenha ficado bem claro aí. Eu fiz algumas críticas à reforma da Previdência. Eu, obviamente, não estou muito feliz com isso. Mas se você está feliz, deixe o comentário aí no vídeo, né? Deixe o seu ponto de vista. Se você acha que é bom, né? Deixe o comentário aí no vídeo. Se você acha que é ruim, deixe o comentário também aí. Dê um joinha, dê um curtir, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos aí se informar. Às vezes eu falei uma besteira aqui, é um assunto muito novo. Tá tendo muitas mudanças, muitas coisas acontecendo. E às vezes eu falo uma coisa agora e amanhã já não é assim. Então não sei que dados você está vendo nesse vídeo, né? Mas a princípio é essa. A princípio a ideia da reforma da Previdência é essa. Belezinha? Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador, de técnico. Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. E vamos pressionar e lutar por nossos direitos. Fui. Tchau, tchau.